Na Barra do Morro A nega sem motivo anda se humando Não larga do meu pé É que agora tem lá uma morena brejeira Que me dá bom dia e sorrindo Me serve o café É que agora tem lá uma morena brejeira Que me dá bom dia e sorrindo Me serve o café Na Barra do Morro, o Boteco do Souza anda a mudar Na Barra do Morro, o Boteco do Souza anda a mudar A nega sem motivo anda se humando Não larga do meu pé É que agora tem lá uma morena brejeira Que me dá bom dia e sorrindo Me serve o café É que agora tem lá uma morena brejeira Que me dá bom dia e sorrindo Me serve o café Que me dá bom dia e sorrindo Na Barra do Morro, o Boteco do Souza anda a mudar Na Barra do Morro, o Boteco do Souza anda a mudar A nega sem motivo anda se humando A nega sem motivo anda se humando Não larga do meu pé É que agora tem lá uma morena brejeira Que me dá bom dia e sorrindo Me serve o café É que agora tem lá uma morena brejeira Que me dá bom dia e sorrindo Me serve o café La vaiá, la vaiá... La vaiá, la vaiá... Obrigado.